Vamos juntos com o Torneio de Habilidades. Como é que você chama? Vamos com o Bertinho. Contra o Zunkura. O Crescente tem muito mais velocidade. O Crescente tá mandando bem. O que é isso? Leveu do céu. Guiabreu. Converteu. Zulfuna contra Guiabreu. Grande batalha valendo o Tíbulo Torneio de Habilidades. E no ato final, Zulfuna. Agora, se eu ganho a habilidade, esquece. Você vai ver se desce. Você vai ver se desce. Tchau. 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 Tchau.